Então vamos Tá gente, só lembrando, isso aqui eu tornei pra vocês, a gente faz isso pra vocês melhorarem Lembrando que todos os jogos vão pro YouTube depois, ok? E o que importa é que vocês se divirtam jogando com o que vocês querem Tá, o que a gente vai ver aqui? A última vez, esse mapa, basicamente, é A gente tem, óbvio, bilhões de estratégias, mas o que a gente vai ver é O básico, quem tem mais dano no Imortal, essa é a primeira coisa E segundo, se o seu time quer começar atacando ou quer começar defendendo Então se às vezes você tem um time que, tipo, começa a partir do level 10 ou não tem tanto dano Porque algumas pessoas começam a pegar talento depois, tipo a Sylvanas, no nível 7 Então, dependendo do tipo de Varian depois também A questão é, o que você, o que seu time vai fazer, tá, nesse mapa em questão do Imortal Você vai ficar enrolando e pegando XP? Ou você vai, tipo, foda-se, a gente vai levar o bicho deles e vai Como a gente viu, os meninos tiraram a Sylvanas Pra não fazer com que o time adversário Na hora que pegue o Imortal, leve mais do que deveria Ok? Ah, tá, caiu a internet, não tem problema Eu vi que você não tava respondendo, achei um pouco estranho Não tem problema O próximo jogo você vai Próxima vez que tiver slot você vai, fica tranquilo Aí a gente tem, como o time da direita, eles têm jogado bastante juntos Já espero que vocês tenham começado a ver algumas coisas que eles estão jogando Como a gente viu, na última vez que eles jogaram nesse mapa Eles fizeram dois healers, aquele negócio meio aspas, né Super sustain E foram defendendo Não sei se eles jogam muito de Garrosh Mas, vamos chamar ele de o ban padrão do segundo time que tá banindo Simplesmente pra não deixar o outro time levar Então, é uma opção porque, né, ban padrão Ou a Sônia, que já é um pouquinho melhor no mapa Porque naquela do... ela bate no imortal, né Sabe aquela coisinha Ela é uma boa solução, por exemplo De novo, eles estão pegando Ó, a gente já viu o que eles têm de preferência nesse mapa, ok A última vez eles fizeram a mesma coisa Só não com essa ordem Mas eles já estão mostrando que eles querem fazer basicamente o que eles fizeram na outra Na última vez eles fizeram com a Cassia Ou seja, de preferência Tá Me parece que eles vão defender Agora, o que que o outro time vai... Por exemplo, eles pegaram um healer Do time do Parcelas Ou seja, tudo de dano tá aberto A Vala, o Greymane Absolutamente tudo de dano tá aberto Optaram pela Vala e pela Joana A Vala é uma das melhores opções Por quê? Pra tirar a Vala de lá Mesmo eles tendo... Eles deram preferência pra Cassia Porque eu acho que a Vala tava aberta na última vez E pegaram a Joana Também porque a Joana O time da direita Pegou... Tipo... O quê? Uns 3 ou 4 jogos Ok? Então foi bacana eles pegarem a Joana Agora vamos ver quem eles vão pegar Porque agora complicou um pouquinho Por quê? Como eles têm a Joana O... O alvo principal da direita Tem que começar a pensar Talvez no blind Então por exemplo O Gul'dan talvez seja uma boa opção Ele não liga muito pro blind da Joana Tá? E aí ele só tem que tirar Um healer da esquerda Que tem um sustain Não Eles optaram pelo padrão Então eles... Eles optaram pelo que eles gostam de jogar A gente... As pessoas conhecem ele E a gente sabe que eles Jogam de xogal O que acaba sendo melhor Por causa da Joana Ele não liga tanto pro blind Lembrando que o Shou Tem uma build de attack speed Então pode ser que Seja um pouco chato Se a Joana Ela esquecer De dar blind no xogal A Joana não pode esquecer De dar blind no xogal Porque o xogal Bate mais do que ele parece Ok? Agora O que eles têm que fazer O problema do xogal Ele não é um Ele não é um péssimo herói Ele não é um herói ruim Principalmente depois de 300 bilhões de buffs O que acontece O que você faz com o xogal Ou você simplesmente Mata o time dele Ou você mata Somente ele A de matar somente ele Normalmente Não dá certo Tá? O que você... Qual é a terceira opção E a mais válida? O Uther não é um bombão O Uther não é um bombão O Uther não segura o xogal Gudan Já explica o porquê não Mas o que você pode fazer com o xogal Fazer com que ele corra pelo mapa Tá? Fazer com que eles corram pelo mapa Porque lembrando que o xogal Independente de onde ele for Vai em duas pessoas Então você pode pegar Empurrar o top e o mid Desculpa O top e o bot Enquanto ele vai atacando Ou seja Porque ele também não corre muito rápido Ele não bate tanto assim no imortal Porque lembrando que eles são duas pessoas Por que o gudan não foi uma boa opção? Porque a Uriel vai dar a coreia no xogal Não vai dar no gudan O fato de você ter um gudan E o Uther no bará que tá aberto Você poderia ter soltado a teia no xogal E se por acaso Eles fossem No... Tiverem pego o gudan Pulava no gudan e o gudan morria Então É uma boa... Era uma boa opção deixar o gudan Tá? O que que agora o time da direita tá buscando? Eu come ele de novo Eles tem o xogal Eles vão ficar numa lane junto com a Uriel Eles buscam duas coisas Wave clear E um cara solo top Esse cara solo top Tem que deixar um frágil Porque se o xogal Se você não consegue punir o xogal Você pode punir o outro lado Então vamos lá Eles optaram pelo regar O regar é um ótimo healer Além de ele dar um dano agradável No imortal Ele consegue tranquilamente Curar a Joana E aí vem o anubarak Pela opção de teia Lembrando que dando a teia No xogal Você tira dois Ou dando a teia na Uriel Você tira a chance do xogal Aspas Ficar... Tomar o cristal Normalmente Tá? Eu não sei porque eu falei Como alguém de São Paulo Da capital Eu falei Normalmente... Não Normalmente Você prefere dar a teia no xogal Porque lembrando que são dois E aí Super Gabs É ali que é a aliança Que é a aliança É a aliança Não tamo muito a aliança A gente já tem um cara da horda ali Tem um cara do time inimigo É, e o anubarak também é do time inimigo Tá, não tem ninguém da aliança Já já vai aparecer alguém da aliança Foi banido um da aliança Foi banido um da aliança Pronto Ali a aliança Ali em cima Fica de olho Só que então Só que o negócio do anubarak É um problema Tá? Por quê? Se você tira o xogal Você tem que ter com certeza Tipo Você tem que Ai, mano Então Esse é o problema do anubarak E taikus Tá? Eles não podem pegar o taikus agora Uma coisa que eles não podem pegar o taikus O taikus não vai dar certo Não é uma boa opção pegar o taikus Dificilmente vai funcionar o da certo Não, o xogal do mal Maltael Tá Vamos falar um pouco sobre o Maltael Antes que comece o jogo Eu queria muito falar com o Maltael Mas muito, muito Tá? Por quê? Porque muita gente É... Pra jogar hot Não, a gente tá jogando Aqui é um torneio for fun É um torneio for fun, basicamente Mas pode O jogo fica muito legal jogando for fun Eu queria falar um pouco do Maltael Muita gente acha o Maltael Muito bom contra xogal Tá? Ele é muito bom contra xogal É bom Tá? Não é muito bom Por que que ele não é tão bom? O xogal ele tem um dano muito violento Mas muito violento O Anubarak Ele não tem um dano explosivo de cara Óbvio que ele dá porcentagem de HP Sim Mas aí contra qualquer tanque Sim é Só que lembrando que o xogal Por mais que ele dê dano por tempo nos dois Ele é... Ele é relativamente frágil Tá? Ele é relativamente frágil Ou seja Na hora que o Maltael Pular no xogal Se for o caso Normalmente os Maltaels meio que focam ele Normalmente morre Normalmente morre Qual é a opção? Tira o xogal E aí sim O Maltael pula no resto do time Vamos dar uma olhada aqui A gente tem o padrão aqui O HP A gente tem o movement speed do Ghost Wolf A gente tem que a vala vai bater no bicho O Anubarak tá na dúvida ainda O Varian pegou o duo auto-ataque Meio contra a vala Mas eu não sei se essa talvez fosse a melhor opção Aurea redução E aí a... Visão O Gal tá meio que na dúvida Opa ele pegou Pegou o shove ali do lado pra dar uma pulinha Tá Então o que a gente tá vendo aqui? No top No bot eles optaram por isso Essa composição aqui O xogal dá muita energia pra Aurea Muita E olha que legal o que eles fizeram no top Eles colocaram a Lunara Porque eles sabem que o Maltael tem esse problema pra chegar O que o Maltael pode fazer? Dica pra quando você joga no Maltael Joga fumaça nos creeps Quando a Lunara passar do lado do creep Você dá o W no creep Ah lá, tipo agora, tá vendo? Você dava o W no creep e batia nela Peguei Na cara Eu bati palma um pouco alto Deixa quieto Então ó, tá vendo aqui ó Ele dá a fumacinha aqui Tá vendo? Aí ele pega esse bicho Na hora que a Lunara passar desse bicho Ele dá o W Ah lá Ela vai passar Ela sempre passa Ah lá, passou Tá vendo? Poderia ter batido nela Mas não tem problema É só uma dicasinha Fica Fica aí o Chips Chips of the day Ok? Mas Opa Erraram ali Colocou o olhinho Um ótimo É bom deixar o olhinho do xogal Tá? Super bom Você vê que o wave clear aqui embaixo Não é muito problema Acho que pra nenhum time Joana com a vala E o xogal tem Agora que a gente vai ver É agora que a gente vai ver O que que o time do xogal vai fazer Porque ele é o que tem problema em se movimentar É ele que tem problema em se movimentar Ah o zemiro Pode deixar Fica tranquilo Fica tranquilo Você tá em casa Tá? Pode dormir tranquilo aí Então vamos Eles estão Olha lá O time do xogal tá defendendo Porque atacar talvez seja uma péssima opção Com a vala No time adversário Opa Pularam na joana Tá andando pouco Um ótimo Um péssimo lugar pra batalhar aqui Tá vendo? O xogal tá dando bodyblock na joana O Anubarak vai pular em cima da Uriel Mas não pode pular em cima da Uriel Com o seu time todo atrás E o pessoal tá todo destacado A Uriel vai curar super super fácil A Anubarak vai ser com um de HP Vão tomar a bolada do xogal Todo mundo vai bater no xogal E ele vai sair E é disso que eu tô falando Sobre o life do xogal Tá vendo que o A vala E o time de endavada Deu mais dano que o Maltaiel No xogal É Enquanto isso A Lunara no top Regaçando no imortal E agora voltou com a bolinha ali Uma bola padrão Tomou a bola padrão Não pode tomar a bola padrão Bola padrão é aquela que vai reta Assim suave Enquanto isso A gente vai dando uma olhada Que o varinho vai fazer Nessa opção Talvez o taunt seja melhor Principalmente pra pegar o xogal Com alguma skill Opa O Rony vai ser pego V pelo imortal Enquanto isso O pessoal tá olhando o xogal O xogal é muito Difícil de não ver Todo mundo olha o xogal E fala assim Vamos matar o xogal Passar em cima da fumaça E aí Dano teco E mesmo assim O imortal do time azul Perdeu mais HP Agora eles devem trocar tapa Vamos lá A orb não dá mais dano Pela distância Vamos dar uma olhada Assim aqui no life Acredito que o time vermelho Vai perder Porque a vala Deve dar muito dano Vamos ver Vai ser muito perto Closer Perto de Ah O time vermelho ganhou Mas você vê que O time da vala Destrói o imortal Muito mais rápido Tá Muito mais rápido Então é isso O time da direita Tem que ficar ligado nisso Tá A Lunara vai bater mais Depois vai Mas de novo Igual o Maltael O Maltael não dá muito dano No imortal assim Bati O greyman Não Eles estão com o De novo É poke O Maltael no imortal É poke Mas ficou sem HP Agora o Maltael vai fazer Exatamente isso Ficar no bot Ele devia estar em cima Devia trocar agora Tá O Anubarak Deveria ficar no bot Nesse momento Porque o Maltael Dá mais dano aqui O imortal vai pegar duas pessoas Que estavam meio despreparadas Pra rodadinha Enquanto isso O Chogal vai dando energia Pra Uriel Sem muito problema Imagino que o Varian vai ir de tanque Mesmo Sem problema Se bem que ele pode ir de Fury Mesmo com esses dois talentos O Fury não é um problema Mas olha o dano Que o Chogal dá E quanta energia A Uriel tem Entendeu É muito tranquilo É Mano Não deixa ele ir pra base Ali ó Isso Num DTP aí Muito perigoso Gente Isso Aí você perdeu tempo à toa Tá vendo Enquanto isso no bot Aquele negócio de tipo Ah eu mato seus creep E você Ah eu mato seus creep Muito chato no bot Tá Muito chato O pessoal devia ter começado a tretar um pouco mais aqui Vai Treta um pouco mais Isso Deu teco ali Não Batendo os creeps Ah os dois estão contentes em bater assim Enquanto isso Ano Baraka Vai chegar causando aqui Mas foi visto pela Wisp Então tá indo embora tranquilo A opção de fazer isso aqui cedo Ah isso que eu ia falar Seria melhor deixar pra depois Vamos ver se o outro time não percebe Que lembrando que as vezes O pessoal fala assim Ah vamos ver se eles fizeram Não acredito que vai ser o caso Mas pelo menos deixaram pronto Pra imaginar que depois o Varian Que é o que menos tem que fazer nesse jogo né Vá depois de lá Enquanto isso o time azul O time da MP vai pegando Os mercenários do bot Basicamente Se espelhando os dois times Não fala assim Se espelhando Que bonito né É eu tô ligado Eu tô me esforçando Eu peguei um dicionário Comecei a ler hoje Ahn Só pra ver palavras diferentes Que eu posso usar né Então Vamos ver Hoje Espelhando foi primeiro No bot a Lunara vai limpando Vamos ver quanto aqueles O time azul ainda Não fez os mercenários Então se eles não fizeram Eles já estão atrasados Só se eles fizerem isso muito rápido Que não vai ser o caso Porque tem o tempo de ir lá Então eles vão começar O imortal atrasado Note como eles vão começar O imortal atrasado Vamos ver se o time vermelho Vai fazer algo a respeito Ó Já teria apanhando Ó Um Dois Três Ó lá Ó o tempo Ó o tempo que eles estão perdendo Mas o time vermelho Também não tá fazendo nada não Ó Foram quase nove segundos Quase dez segundos Que eles poderiam ter Livremente batido No imortal Então toma cuidado Quando você vai fazer Essa Hero League Às vezes atrasado É pior E se fosse na Hero League Já tem Não faz isso O pessoal é meio violento ali Vamos lá o Shogal Joana vai tentar puxar pro stun Já tomou uma nabadinha Tomou um stun Cuidado quando tomar o stun do boss Tomou O Varian tomou Enquanto isso vai dando energia A Uriel A Vala vai tentando limpar o top Ninguém vai limpar o bot Do time vermelho ainda O Lunara vai pegar duas pessoas No seu poisonzinho O Maltael tá meio que Levando pro pessoal E note como o Maltael Tem muito problema Com o Shogal Lembra que a gente falou Olha a bomba padrão Quase que ele morre Da do bomba padrão Não pode tomar bomba padrão E olha a liberdade Que o time da direita tem Pra usar o Shogal Como cobaia O que é feio É usar o amiguinho Como cobaia Entendeu? Mas as vezes você tem que fazer isso Principalmente quando Seu amigo é grande e gordo Isso é uma lição de vida Também Certo? Vamos lá O Shogal vai dando Aquele poke nervoso A bolinha padrão explode ali Vai voltar Não Pegou o Shogal O Anubarak pulou Vai acertar o stun Em um Quase dois Não Na verdade Nenhum soltou Batendo o Shogal O Ariel tá tendo Super facilidade em curar Porque tá todo mundo Estacado É assim que você tem Que jogar com o Ariel Só que agora Tem que tomar cuidado Com o poke do Maltael Que começa a doer O Regar não tem Tanta mana assim Tá? Isso porque O pessoal não tá ficando Muito em volta do Totten Tem que usar o Totten Nessa circunstância O Shogal tomou um Velho O Shogal devia pegar E colocar na boca Se fosse Devia ter uma animação Daí pegando Ele nem ia só tomar um God Ele ia tomar um negócio todo De novo Poke O Maltael não tá fazendo isso Tá vendo? O Maltael não tá fazendo O que o Shogal tá fazendo Note como o Life O Clanging Acho absolutamente nada Porque ele não tem Taunt ainda O Anubarak vai ficando Sozinho no Auriel Não é uma boa opção Vai tomando um soco Na cara de um cara Dovo do seu tamanho Péssima opção O John Carlos Tenta achar o Rony Rony não é uma boa opção também E aí? Por isso que eu falei Lembra da Lunara? Lunara tem que ficar agora perto Lunara precisa de Hill Optou pela Lunara Legal O JM tá saindo no talo O Shogal vai pular Vai tomar o stun Não Desviou do stun E mesmo assim morreram Porque de novo Não tão usando o Totten Com muita eficácia De novo Eficácia Segunda palavra bonita hoje Certo? 50% Pra 100% Lembra que o pessoal Falou assim Ah o Shogal E ele ainda pegou 4% de HP O Maltael tá sendo 100% Gente Vamos matar o Shogal Não precisa jogar Desse jeito Não precisa Tem que tomar um pouco De cuidado Cadão parece Roteirista de One Punch Bolada padrão Não gente Bolada padrão Assim funciona Bolada padrão Nasceu assim O Shogal vai pegando XP do top O pessoal vai pegando Trocando XP Nas duas lanes Não é muito problema Com isso Tá? Agora a gente vai ver O que o Varian Vai pegar no nível 10 É isso que a gente vai ver Note que o Shogal Tá fazendo a build Digamos Do soco Que é o que ele prefere A Lunara vai tentar Achar o Maltael ali Já tomando Os poes Na cara O Shogal em cima Da sua galinha dourada Bonito Vai bater A Vala não vai bater No imortal E eles vão trocar Imagino que 100% Imortal Que é uma péssima ideia A Nubarak pula Na Uriel Não consegue acertar o stun Pula o fantasma O fantasma Pula o seu pãozinho Voltou Conleta tá tomando Conleta segura A Uriel tá te dando Muito, muito A capeta E note que tá todo mundo destacado Não consegue Lembra que a gente falou Que o Maltael regaça o Shogal Muito pelo contrário Tomou uma bola padrão Saiu o Varian Olha como eles trocam De quem está na frente Muito bem por acaso Vão tentar pegar 100% Enquanto isso A Vala vai no top Destruindo por acaso O imortal A Vala em poucos segundos Fez o que o Shogal fez Em 2 minutos Tá Olha a velocidade Que a Vala faz Com essa build A velocidade Ela tem que usar um pouco mais disso Em seu favor O Rony pegou o Taunt Vai ficar no bot Agora a gente vai ver A gente tem a Marretada A gente tem o Taunt O Cristal Tá em dúvida ainda Talvez aqui O Poisonzinho Seja melhor As vinhas lá E o Gal ainda Não, ele optou pelo pulo Um pouco estranho Quer dizer que ele vai ficar No meio do Teamfight Mas pode ser que ele use Para escapar do Anubarak Bastante shield Vamos ver o que eles vão fazer ainda Pegaram o Cristian Nether Regar tem que tomar muito cuidado Porque agora ele tem stun Olha lá Usaram A web no Shogal Adiantou em King Absolutamente nada Porque ninguém fez nada Porque o Varian era um outro alvo Mas também é uma péssima opção Certo Pegaram o nível 10 ali O pessoal chegou e pegou o streammate Já usou o stun Já usou a web E ainda não deu Absolutamente nada O Maltel está tentando pegar Flanqueando aqui Mas não é uma boa idade Porque ele tem que soltar fumacinha No Imortal Tem que soltar fumacinha aqui Não no Shogal No Imortal Pelo menos no Imortal Porque senão o bicho não vai morrer Enquanto isso o pessoal vai dando TP Na frente de todo mundo Olha o Shogal achando Falando assim Ah você é meu counter Então toma uma marretada na cara Não sou tão marretada Mentir para vocês O pessoal tomando a bolinha E já caiu o primeiro keep do jogo De novo Olha a dificuldade Que o pessoal tem Em chegar no Shogal Detalhe O Maltel fez uma coisa interessante Ok O pessoal O que? Pegou esse ultimate Aí Eu sou um pouco mais Um pouco mais fã Tá Problema Problema A Uriel pode salvar Tá Na hora que ela vê o negócio Ela cura Depois Ei Então Tem que tomar um pouco Esse cuidado A escolha Do time da esquerda Ele tem aquela falha De tipo Algumas pessoas querem pular na frente Outras pessoas querem esperar Só que o time inteiro Não funciona Ele tem que funcionar Em volta Do Cocoon Tá Porque na hora Que ele solta o Cocoon Você tem que pular Em outra pessoa Porque senão ele sai rápido Tá Senão ele sai muito rápido Vamos ver agora O que que eles vão fazer A respeito do Imortal Vantagem que eles tem É que eles fazem muito mais rápido O Imortal do que o time Mas muito mais rápido Então eles tem que tomar isso Como vantagem Se eles Opa O Varian vai tentar achar Alguma coisa ali O Totemzinho pra todo mundo Tudo bem JM tem que ficar dentro do Totem Não tomar bolada na cara Sempre muito ruim Tomar bolada na cara E de novo Vão abandonar o Malta Eu embaixo Com a Lunara Mas nessa circunstância Não tem problema Catapultas no bot E o time da direita Agora do time do Parcelas Espero que use melhor Nessa vez As catapultas Porque na última Na última vez Eles não usaram Eles estavam na frente Mas melhoraram Ok A questão é Isso aqui vai funcionar A Lunara Pegou o negócio Pra solar o Malta No bot Tá De novo A Nubarak pulou Já tomou um taunt Já soltaram o ultimate do Gal Vai tomar o Kalkum? Não Tomou uma marretada na cara A Vala Nossa Repensa sobre esse ultimate aí Tomou o ultimate Ih Tá O pessoal foi solado no bot Mas tudo bem A gente não vai mostrar isso na câmera Que é feio Muito feio Então vamos lá O que eles vão fazer agora? Vão correr Ou vão defender? Enquanto essa Lunara Tá tranquila ali Pá Olha assim Eu tenho um bastão Eu tenho uma Whisper Eu tenho um bastão Eu tenho uma Whisper Eu tenho um bastão Enquanto isso O Shogal vai dependendo Sem problema Marretado na cara Já empurrou pro outro lado Taunt E morreu antes De conseguir Da ultimate Lembra que eu falei Do burst O Shogal tem muito dano Muito dano E é isso que as pessoas esquecem Do Shogal O Shogal que vai tentar invadir Sozinho Não Repensou sobre a vida Colocou um olhinho Fala assim Tô de olho em vocês Eu sei que vocês estão aí A dúvida é Se o Maltaio é country Por que o Maltaio tá perdendo? Não é assim que funciona a vida Gente Achou o Regar Marretada Vai conseguir dar o taunt? Conseguiu o dar o taunt Stand a Uriel Chogou o seu chicote Vai conseguir O Gal vai matar Matou o Gal O Maltaio tá tentando Chegar em 50% de vida Na verdade um pouco menos Ele tem que chegar em 30% Ou um pouquinho menos Marretada nele Vai curar Bateu Não consegue De novo Ele não consegue O sustento do time da direita É muito maior que o da esquerda Eles precisavam ter alguma coisa Pra explodir o cara Pega a bala do Greyman A bala do Greyman Ia ficar muito melhor Lembra que no começo Que eles pegaram o Vala E... E Joana Imagina se fosse uma Vala De um Greyman Aí sim Com o Cocoon Funcionaria Cocoon na Uriel Dá um tiro na cara E aí ele pula Entendeu? É bem diferente Bem diferente É... A ideia Do... Da lentidão Que o Maltaio tem Em descer o HP De uma pessoa Tá pecando um pouquinho Pra esse time A Vala deveria ajudar Um pouco mais Só que ela não consegue chegar O Greyman Acho que foi banido depois O Greyman Não foi o primeiro ban O Greyman foi o segundo ban Tá Não, mas Eu sei do Shogal Mas a questão é Logo no começo Eles tinham Vala E Greyman pra pegar Os dois são bons no mapa Essa é a grande questão Os dois são bons E mesmo se não tivesse o Shogal Eles são bons Estão livres Eles são fantásticos Mas de novo Optaram pela Joana Ih, outra Joana Não vão pegar Opa Tomaram o stando imortal Deu uma retratada pra trás Ficou a Joana sozinha Não consegue dar touch Porque ele tava com o D ligado O Shogal vai conseguir sair Por causa do Poison da Lunara Conseguiu lutar em cima da Joana Vai pegar três pessoas No ultimate do Gal Vai doer Esse vai doer Doeu Doeu um pouquinho Não tem problema Tá todo mundo full Porque tá todo mundo Estacado pra Uriel curar Todo mundo em volta Do Conleta Uma retratada Não Vai morrer mesmo Tomou soco na cara Agora Vem o Maltael Eles são um fantasma Você é gigante Tudo bem Tá tentando Tá tentando ao máximo O pessoal tá um pouco Perto da torre Tem que tomar cuidado Com seu life Que se vacilar Vai tomar ultimate Mas até aí Tá tudo tranquilo E vai chegar Tomou uma retratada na cara Tomou soco Vai passar Mais uma marretada Vai tomar o taunt E ultou E morreu Tá vendo Morreu E morreu O Shogal morreu Duas pessoas morreram Só que o Mortal tá aqui Então a investibilidade Do time do Parcelas Acabou Mesmo assim O Anubarak vai acabar morrendo Talvez morra com Poison Mesmo assim E o Mortal tá arregaçando o Core Imagino que o time do Parcelas Vai terminar o Core Com a Lunara E o Varian Olha só que bacana Olha só Que bacana Tá Foi um jogo relativamente Tranquilo Tá E aí de novo Eu vou falar Do Do fator Maltael Que eu vejo muita gente Na Hero League E as vezes acontece As vezes acontece Que você tem um Shogal Tá As vezes Na Hero League Eu mesmo Joguei de Shogal Com um cara Randal na Hero League E um outro cara Pegou o Maltael Eu falei Cara O Maltael Ele é ok Tá Ele não é tipo Nossa Ele dá porcentagem de dano Ele não é assim Porque é muito lento Como ele dá dano Até ele dar dano Já acabou Entendeu Até ele dar o dano Alguém já morreu Então ali no final O Shogal Ele tomou um pouco De dano mais No Core Do que necessário E acabou morrendo Então era uma opção A opção do ultimate Gente Acabou Não valeu a pena Mas também se fosse Outro ultimate Também não acho Que ia mudar Muita coisa Acredito que O personagem E o jeito De jogar Talvez não tivesse Dado certo O Maltael Então O Tychus Por que que eu falei O não Tychus Sabe qual o problema Do Tychus É o seguinte O Tychus Nesse negócio É melhor Sim Porque ele clica O dele e destrói Só que o problema Do Tychus é o seguinte É muito fácil Para o Shogal sair É muito fácil Para o Shogal sair Por quê Porque na hora Que o negócio Liga o D Na hora que O Tychus Liga o D O Shogal consegue Sair com O que ele roda a mão E vai embora E note que Nesse caso Eles estavam usando O Cocoon No Shogal No Shogal A vantagem De você ter o Tychus Ainda você teria Que virar no Poke Tá Eu acho que nessa O carazinho O Greyman Por que Por que que eu digo O Greyman Ou até o carazinho O carazinho também Mas por quê Para não ficar Tão focado no Shogal Tá Porque times Que ficam Tentando somente Matar o Shogal Não dão tão certo Agora eu vou falar De um outro Que recentemente A gente descobriu E eu jogo bastante Com eles E com Uma outra galera Que eu conheço Que joga de Shogal O Junkrat Tem sido muito bom O Junkrat Tem sido muito bom Por quê Porque você joga Trap e você Isola o Shogal Para trás O Junkrat É incrivelmente Bom contra o Shogal Incrivelmente bom Tá Por mais que não pareça Por mais que não pareça Porque lembrando Como vocês viram O time que tá com o Shogal Eles querem ficar todos juntinhos Todos juntinhos Vocês viram Que eles estavam todos juntinhos E aí você Isso Então Genji Você solta o cocô no Shogal E pula nos outros caras Entendeu Então É